Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom meus amores, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um tour que eu fiz lá na Vip Makeup, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, que assim que eu postar um vídeo vocês já recebem em primeira mão, tá bom? Já deixa muito like também pra ajudar na divulgação do vídeo e do crescimento do nosso canal. E me sigam também nas redes sociais que vai estar passando aqui embaixo, tá bom? Gente, me desculpa que já tô com uns 3, 4 vídeos com a mesma blusa, a mesma cara, a mesma tudo, tá? Gente, mas é que eu precisava gravar esse comecinho de vídeo pra vocês, tá bom? Então ignorem essa parte e vamos para o que interessa, que é o tour, tá bom? Um beijo e bora lá pro vídeo! Tchau! 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 Tchau!